Mas outra grande delegacia que você teve a oportunidade de trabalhar foi a divisão anti-sequestro onde trabalhou e o Rafa também, né? É, a DAS, cara, porra... É... Foi um, assim... Foi o meu primeiro divisor de águas, né? Por quê? Quando eu cheguei na polícia, eu fui pra Core. O que eu fazia na Core? Operações. Operações. Esse caso aí do Sombra, por exemplo. A investigação era da Polinter. Mas a gente apoiou uma operação da Polinter, né? Eu não sabia exatamente em que termos... O que eu ia encontrar ali? Eu estava cumprindo uma ordem estrita e bem delineada. Na DAS, não. O que aconteceu? A DAS tinha... Mudado a chefia. Antigamente, quem passou a chefiar foi o Zé Lourenço. O Zé Lourenço veio da Core. Era um desses, meu irmão... Pais fundadores, né? Daquilo de hoje, o que a gente vê hoje, né? Como a Core está hoje. E o que o Zé fez? Meu irmão... O cara é meu amigo até hoje, meu irmão. O cara é excepcional também. O que ele fez? Ele pegou uma galera, alguns policiais, que estavam... Que vinham da Academia de Polícia, mas que não estavam mais tão cruz. Porque já estavam na Core. E ele convidou essa galera pra formar uma equipe na DAS. Que ele ia chefiar. Que ele tinha sido convidado a chefiar pro Fernando Moraes. O delegado Fernando Moraes. Então, essa aqui, ó. Isso aí foi no ano de, sei lá, 2003. Eu, o Balarim, Davi e o Igor. O Igor, inclusive, tá lá na DAS. Nessa época aí, ele levou, né? O Balarim, irmão. É, todos nós, todos nós aí éramos da Core, né? Balarim, o Davi, o Igor foi depois, né? Pra Core, mas... E foi formar com a gente lá na DAS. Então, o que aconteceu aí? A partir daí, eu fui ver o outro lado da função policial civil, né? A função de polícia judiciária, que é a parte de investigação. Mas, sem esquecer a parte de operações. Então, a gente fazia ali a investigação em si dos crimes de situação mediante de sequestro. E quando a investigação estava madura pra fazer a operação, a gente ia pra rua. Entendeu? Então, assim, o que eu fazia antes, que era só a parte de operação, foi incluído também. A parte de investigação, isso foi bastante engrandecedor. Você vê ali a interceptação telefônica rolando. Você vê, assim, você ficar 12 horas num telefone público lá olhando pra ver se o cara vai ligar de novo com uma ligação extorsionária ali. Ficava, irmão. Dentro do carro, de um palio vermelho. Lembro até hoje. Muitas vezes não pegava nada e você vai aprender a ter paciência, resiliência. Porque, às vezes, meu irmão, o trabalho não vai andar naquele momento. Alguma vez tu queimou a largada? Por que eu tô te perguntando isso? O Lopes deve ter trabalhado com você também lá na Core. Era o meu chefe, saudoso o Lopes. Já nos deixou. Mas ele me chefiou a delegacia onde eu trabalho durante um tempo. Ele falou, ó, fica com a viatura parada aí. Quando eu sinalizar, tu vem. Falei, meu irmão, mas tá longe pra caceta do alvo. Eu fiquei inseguro de não chegar lá no alvo. De não chegar a tempo, né? Aí eu parei a viatura, só que ele tava de olho em tudo. Ele falou, ô, seu desgraçado, eu tô te vendo daqui, cara. Você vai estragar o coração. Queimei a largada na campana. Já tentou se antecipar? Cara, já. Você fica... Cara, o cara que fica 5, 6 horas, 7 horas dentro de um carro, irmão. Quem falar que não quer sair dali, não quer se mexer, tá mentindo. Mas a gente tinha uma... Já na Daz, né? A gente tinha uma conduta de comunicação muito intensa. A gente sabia muito o que tava acontecendo e ficava, irmãos. Tinha que ficar. Não aconteceu comigo, mas também, assim, não foi por falta de vontade, entendeu? Mas, cara, foi um período, assim, um primeiro período bastante agradecedor. Você sair de uma área operacional pura pra uma área operacional com investigação. Foi maneiro. Maneiro, Rafa. Cara, e conta aqui pra gente aqui umas ocorrências aqui da Daz, desse primeiro momento. O sequestro do pastor. É, cara, esse aí foi... Pô, não lembro exatamente onde foi o cativeiro. Foi numa região de mata muito fechada. E ele era um pastor de uma igreja com o seu motorista. Irmão, o cara foi um perrengue achar. Só com o mateiro a gente conseguiu encontrar aquela área de mata fechada. E, porra, cara, a gente tem uma foto, não sei se eu mandei, uma foto da galera toda, a equipe toda. Até o Fernando Moraes, que era o titular. O Zé Lourenço, com o chefe. E a equipe toda agarrada com a vítima. E o motorista, né? Estava numa barraca improvisada e tal. Porra, e o que é maneiro disso? Quando você encontra ali a vítima, caralho, irmão, você tem aquele peso que você tira das costas. Porque tu quer ajudar de qualquer maneira a levar aquela vítima pra família. E quando a gente achou esse cara no meio do mato, irmão, assim, no meio do nada, no meio da tarde, assim, que a gente achou, pô, é uma sensação, pô, muito prazerosa. E aí a gente conseguiu resgatar, eles estavam todos mordidos de mosquito, irmão, mas, Deus quiser, graças a Deus, deu tudo certo. Foi bacana. Que era no mato, cara. É, no meio do mato, fechado mesmo. A gente não acharia... E os sequestradores conseguiram prender? Depois, eles não estavam, na hora, não tinham. Eles conseguiram perceber a movimentação, tinha helicóptero também, o Sair deu o apoio aéreo. Eles conseguiram e largaram os caras, amarraram com o fio de telefone, as coisas assim, e conseguiram fugir. Mas, depois a DAS... Aí você trabalha com calma, né, irmão? O cara tá solto, você trabalha com calma. O negócio é soltar. O cara tá solto, você já fica... O que é interessante do trabalho da DAS, eu acho que é a satisfação de poder devolver um ente querido. Foi uma família que disse que a pessoa sequestrada é tida como morta, né? A pessoa sequestrada ou tomada como refém, ela é considerada morta. Recuperar como se devolvesse a vida, né? É. Esse sequestro, por exemplo, desse pastor, Antes desse sequestro, houve um sequestro de uma bebê, que era a filha de um empresário alemão. Eles moravam ali em São Conrado, né? E o que você tá falando foi exatamente essa percepção que eu tive no desdobramento desse caso. Ela foi sequestrada pela Babá no Fashion Mall. As câmeras pegaram, né? Ela entregando a criança pra duas pessoas. E a criança tinha um ano e meio de idade. Entendeu? Então, porra, meu irmão, tu imagina... Se dois adultos já mobilizam a delegacia dessa forma, imagina uma criança de um ano e meio de idade. E a gente pensando, porra, essa criança tá comendo, irmão. Será que ela tem fralda? Uma madeira? Pô, foi do caralho aquilo. A DAS não foi a minha equipe, né? Mas a DAS conseguiu localizar essa criança lá em Jacarepaguá, se eu não me engano. Sacou? O Zé Lourenço era o chefe de operações. O Fernando Moraes era o delegado titular. E aí, meu irmão, quando veio aquele comboio da delegacia com o Fernando Moraes com ela no colo, com a criança no colo, e ela com um bonezinho pequenininho da DAS, que eu via assim, caralho, meu irmão, o cara pegando a criança e entregando pro pai, pô, isso não tem preço, irmão. Mesmo que você não estivesse fisicamente no local, na operação, pô, a satisfação é muito grande, entendeu? Então, isso que você falou, que você devolver a vítima pra família ilesa, né? Porra, a família fica eternamente grata ao teu trabalho. Isso, cara, ninguém tira, né? Se você contar pra fora aí, pra pessoas que não vivem isso, acham que você tá aumentando, acham que você tá supervalorizando o seu trabalho, mas não, meu irmão. É aquilo ali mesmo. Você tem aquela sensação de ter ajudado efetivamente aquela pessoa a ter uma vida, porque na mão do vagabundo, ela não estaria garantida de que a vida dela seria preservada. Essa criança ficou quanto tempo em poder desse problema? Algumas horas, acho que menos de um dia. Menos de um dia, mas foi o suficiente mesmo pra... Tchau, tchau.